Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, vou contar por que Tenório chorou na roda de viola, na fazenda de Zé Leôncio. Mas já deixa seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, para não perder nenhuma notícia. O personagem de Murilo Benício apareceu na fazenda sem avisar e, muito menos sem ser convidado. O errei do gado e pediu para os peões tocarem cavalo preto na roda de viola, mas, com a chegada do vizinho, ele solicitou aos peões tocarem outra moda qualquer. É então que um vento soprará para anunciar a chegada do cramulhão para tomar o corpo de Trindade. Já possuído pelo demônio, o violeiro dirá que vai tocar uma música nova. Vou tocar uma moda que nunca foi tocada aqui nessa fazenda. Mas que vai falar alto a uma pessoa. É a história de um buinha e do filho de um gato, declarará ele. José Leôncio explicará que a buinha é o filho de um boia fria, o trabalhador do campo, e Tibério dirá que gato é uma pessoa que a agência dos boias frias e os transporta de caminhão para o trabalho nas lavouras, uma espécie de empreiteiro de mão de obra. O personagem de Gabriel Sater, então, começará a cantar, e a letra da música revelará uma história do passado de Tenório, algo que ninguém sabe, mas que o cramulhão quer expor. Mariana, Anselme Gray, e Irma, Camila Morgado, estranharão e ficarão em choque com a narrativa, e Alcides, Juliano Casarré, entenderá que é uma revelação. O pai de Guta, o Júlia da Lavia, tentará disfarçar seus sentimentos na roda de viola, mas cairá no choro. Sem dizer que se trata de Tenório, a música de Trindade do Diabo contará a história de um pré-adolescente que, desolado com a morte dos pais após um acidente de caminhão, assassinou o motorista irresponsável. Enquanto isso, a novela intercalará as cenas da roda de viola com sequências em que Roberto, Cauê Campos, investigará o caso. No computador, o rapaz vai revirar fotos, documentos e reportagens sobre a morte do tal gato. Ele não encontrará evidências conclusivas, mas terá quase certeza de que seu pai foi quem matou o homem. Já de volta na fazenda, Trindade terminará sua apresentação, que não terá agradado a todos. Vocês que me perdoem, mas dessa eu não gostei. É tragédia demais pro meu gosto. Com tanta inspiração, vocês podiam cantar alguma coisa mais alegrinha, afirmará Mariana. A vida também é feita de tragédia. Na verdade, ela é feita mais de tragédia que outra coisa, disparará Tenório. Tudo bem que a vida não seja nenhum faz de contas. Mas daí a você acreditar que um molecote do quê? Dos seus 10, 12 anos, seja capaz de tirar a vida de um homem por vingança já é demais, duvidará a madame. Desolado, Tenório concluirá que é melhor ir embora dali. Não perca o capítulo de hoje de Pantanal. Comenta aqui embaixo se o Cramulhão fez bem ou não em expor a vida de Tenório. E aí E aí E aí E aí